Como é bom ter a minha família, como é bom Vale a pena vender tudo mais para poder comprar Caríssimos irmãos e irmãs, saudemos a Santíssima Trindade que está no meio de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Nosso encontro de fraternidade, a partir da reflexão da Palavra de Deus Nos fortalece a sermos uma igreja que caminha para uma ecologia integral É o Espírito Santo quem nos inflama e impulsiona Com seus dons a não desanimarmos Nessa prece, rezemos Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Nós vos rogamos, Senhor Que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração E as acompanheis com a vossa ajuda Afim de que todas as nossas reflexões e orações Em vós comecem e convosco acabem Que o Espírito Santo nos ilumine Afim de que possamos compreender o que dizem as Escrituras Que possamos sentir, durante essa reunião O coração ardente com os discípulos No caminho de Emmaus Que possamos encontrar sentido e coragem Esperança e rumo para a nossa vida Para a vida de nossa família E para a vida de toda a nossa comunidade Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito do Pai Vós nos destes a vida E nos revelastes o verdadeiro amor Transbordante e inesgotável Que brota da família trinitária Queremos colocar nossas famílias Na mesma sintonia e intensidade desse amor Generoso e gratuito Sempre aberto à vida e Como igreja doméstica Sermos fermento de vida nova para a sociedade Os judeus contabilizavam na Bíblia Sagrada Mandamentos e preceitos de Deus Era natural que houvesse muitas dúvidas Quais seriam as mais importantes? Aquele doutor da lei conhecia todos eles Mas qual é o maior? Jesus lhe respondeu Citando Deuteronômio 6, 4, 5 Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus Com todo teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças Todo judeu não só rezava Sempre esta palavra sagrada Mas atrasia escrita nas mãos Na testa, em faixas, na porta de sua casa E nos portões Mesmo sem ser perguntado Jesus fala qual é o segundo mandamento mais importante Citando Levítico Amarás o teu próximo como a ti mesmo A lei e os profetas Era o nome da Bíblia No tempo de Jesus Esses dois mandamentos Resumem toda a Bíblia Sagrada No tempo de Jesus Isto é Todo o Antigo Testamento Vamos ouvir agora O que nos diz o Evangelho O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Está no capítulo 22 Versículos de 37 ao 40 Jesus respondeu Ame ao Senhor seu Deus Com todo o seu coração Com toda a sua alma E com todo o seu entendimento Esse é o maior E o primeiro mandamento O segundo É semelhante a esse Ame a seu próximo Como a si mesmo Toda a lei e os profetas Dependem desses dois mandamentos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Como chave de leitura Vamos refletir em nosso coração Para Jesus Qual é o maior mandamento da lei E qual era o segundo maior Estamos obedecendo a estes dois mandamentos? Como? Reflexão Como leimos batizados É nosso papel ensinar e educar nossos filhos Ensinar-nos a amar a Deus e ao próximo Ensinar-nos especialmente com o nosso exemplo A família é um lugar de apoio, acompanhamento, guia Embora tenha de reinventar os seus métodos e encontrar novos recursos Os pais devem orientar e alertar as crianças e os adolescentes Para saberem enfrentar situações Onde possa haver risco, por exemplo, de agressões Como consumo de drogas Pais obcecados para saber onde está seu filho E controlar todos os seus movimentos Isso não educa A grande questão não é saber em que lugar seus filhos estão Mas é saber onde estão posicionados No ponto de vista de suas convicções Dos seus objetivos De seus desejos Do seu projeto de vida Deus nos conceda a sabedoria e a força de educar nossos filhos assim Nós, pais e mães, leigos cristãos Temos aquele amor de que Jesus nos falou hoje Para poder passá-lo aos nossos filhos Como orientar nossos filhos? Cristamente sobre drogas, sexo e outros temas? A família que educa seus filhos em casa Está também os educando para a sociedade? Compromissos Em família, fazer um gesto de caridade Por exemplo, visitar uma instituição que trabalha com carentes Visitar um doente Colaborar com alguém necessitado Oração final Estamos no mês de agosto Mês vocacional A cada semana Rezamos por uma vocação específica Matrimonial, sacerdotal, religiosa e missionária Celebramos também a Semana da Família Por todas estas intenções Rezemos juntos a oração vocacional Senhor da Messe e Pastor do Rebanho Fazer ressoar em nossos ouvidos Vosso forte e suave convite Vem e segue-me Derramai sobre nós o vosso Espírito Que Ele nos dê sabedoria Para ver o caminho e generosidade Para seguir a vossa voz Despertai nossas comunidades Para a missão Ensinai nossa vida A ser serviço Fortalecei os que querem Dedicar-se ao Reino Na vida consagrada E religiosa Sustentai a fidelidade De nossos bispos Padres Diáconos E ministros Missionários Leigos e leidas Dai perseverança A nossos seminaristas Despertai o coração De nossos jovens Para o ministério pastoral Em vossa igreja Senhor Chamai-nos para o serviço Do vosso povo Maria Mãe da igreja Modelo dos servidores Do evangelho Ajudai a responder Sim Amém Fazer que nossas famílias A exemplo da família de Nazaré Sejam missionárias Do vosso reino Sempre nos alimente Com os ensinamentos da fé E nos faça perseverar Nas boas obras Amém Oriente para ele Os nossos passos E nos mostre o caminho Da caridade E da paz Amém Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vida em paz E o Senhor nos acompanha Graças a Deus Como é bom ter a minha família Como é bom Amém 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 Amém